Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então. Sim, termina o raciocínio. Foi mal, mano. Rorou um filme. Pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma risca. Mano, eu acho que... Sensacional, né? Eu acho que só tem... Dê um bala no meu blanco. Enfim, eu não sei como que a gente chegou nisso. É porque eu queria te fazer uma pergunta polêmica. A gente, eu e o Zero, gravamos um episódio mais cedo sobre idolatria. E a gente estava numa parada de saber distinguir a obra do artista. O Lovecraft, foi constatado que ele era uma pessoa extremamente racista pra época. Muito, muito, tipo, assim... Ele é antigasso? É, é. Já morreu. Tipo assim, mano, a história dele é meio louca, assim. Tipo, ele escreveu um monte de contos de terror, aí ele morreu. Aí, tipo, depois que ele morreu, os amigos dele pegaram os contos que ele criava e começaram a divulgar. E aí ele estourou absurdo. Então ele estourou. Ele falou depois que ele morreu. Depois que ele morreu, ele virou uma febre, assim, de contos de terror. E ele era racistão. E ele era bem racista, assim. Tem vários contos dele que ele demonstra que é a favor da supremacia branca e tudo mais. Você consegue... Você, tipo, você é uma pessoa que consegue distinguir a obra do artista? Tipo, você acha que, por exemplo, no caso do Lovecraft, você admira ele? Ou você admira as obras dele? Você sabe separar a arte da pessoa? Puta, isso é uma pergunta maneira. Dá hora. Pergunta maneira, caralho, você foi longe. Tá, na real, eu vou puxar um outro exemplo. Fora o Lovecraft. Pega a J.K. Rowling, que ela ainda é viva. Harry Potter, né? E ela faz umas postagens no Twitter transfóbicas, assim. Tipo, e ela não liga. Ela toma, tipo, uns hate absurdos e ela faz e ela não liga. Pô, chega a dar uma borocochada. Aquela pessoa que fez um bagulho tão foda por gerações. Harry Potter, foda? E ela tem umas opiniões meio merda, às vezes. Ela caiu nível, né, Lana? Mas, então, o rolê dela é, tipo, assim, o que me incomoda é que as pessoas, quando elas erguem hashtag no Twitter, quando elas querem discutir o assunto, elas não discutem, tipo, vamos falar sobre transfobia, vamos falar sobre o que a J.K. Rowling está fazendo de errado. Não, essa não é a discussão. A discussão é sobre como vamos cancelar a J.K. Rowling e todo o Harry Potter. Tipo, eu acho que é muito mais importante você discutir o assunto, tipo, você discutir a transfobia, que é um problema, do que você discutir sobre, ah, não vou mais consumir Harry Potter, não sei o que, tipo, é uma opção sua, não consumir mais Harry Potter. Tudo bem. Só que, tipo, o assunto que tem que ser discutido não é, sei lá, a J.K. Rowling foi transfóbica, não sei o que, a J.K. Rowling e o Harry Potter. Não, é discutir, tipo, o problema. É você chegar na raiz do problema. Tipo, por que o que ela está falando é o próprio problema? O que ela falou está aqui. Eu acho assim, o rolê do Lovecraft vai um pouco mais além, porque ele tem, você percebe que ele é racista nos contos, na própria obra. Em que ano? Isso eu não sabia. É, você percebe, tipo, termos que ele usa, coisas que ele usa, que ele é racista, às vezes, na própria obra. Então, fica difícil, às vezes, separar. Ele é, tipo, mano, é tipo 1800 que ele viveu? Então, deixa eu... Por aí. 1890. Acho que é, é, mais pro final dos 1800. Deixa eu entrar no rolê, nessa vibe que vocês estão falando. Nada justifica nada. Ele fez isso em 1800, que os tempos eram muito diferentes. A gente teve até no lance de 1900 e tantos escravos, tá ligado? Então, a realidade que ele vivia era outra. E o normal dele, naquela época, era o lance racista. Eu não estou dizendo que eu sei 100%, eu estou achando, tá ligado? E ele, nessa época, sendo racista, numa época que era normal ser racista, nada justifica o racismo, mas era normal ser racista. Eu falo por causa dos bisavôs meus que veio de outros países, era um racistaço, tá ligado? Era racistaço. Não, mas eu posso complementar o que você está falando, tipo, pô, eu cresci no interior do Rio Grande do Sul. Tem racista? No interior do Rio Grande do Sul. Eu estava falando isso com o Renatinho, o Renatinho não está aqui agora, porque ele foi cortar a pizza. Mas, ó... Grande Renatinho. Eu estava falando com ele quando a gente estava vindo pra cá. Pô, eu cresci num lugar que, tipo assim, eu já peguei ônibus lotadaço, tipo, mano, gente de pé, idoso de pé, porque não tinha lugar pra sentar. E, tipo, na cidade que eu morava, tinha muita imigração de senegalês, haitiano, porque lá tem polo metalúrgico. Então, tipo, a galera vai lá pra trabalhar. E eu já peguei ônibus lotadaço de ter idoso de pé e ter, sei lá, um senegalês, um haitiano sentado e ninguém sentar do lado. E eu, tipo, eu entrar no ônibus, eu falar, ok, ninguém vai sentar, eu vou. E aí eu ia sentar e as pessoas me olharem torto por eu estar sentando. Então, tipo, eu não acho que seja um negócio exclusivo, tipo assim, de época. Eu acho que, às vezes, é regional. Tipo, eu não me sinto confortável quando eu vou visitar meus pais de ir pro lugar onde eu vou, de ir pra minha cidade de Natal, porque, às vezes, eu olho pra aquele lugar e eu falo, putz, eu realmente não pertenço aqui. A mesma ignorância. Porque, tipo assim, eu não... Nada justifica, normalmente, falando. Mas eu percebi isso ao longo do tempo, porque eu também sou do interior, querendo não, que existe falta de conhecimento barra ignorância, existe o preconceito real por falta de... porque a pessoa é maliciosa naquilo e realmente não gosta. E eu percebo que existe gente que é ignorante, preconceitosamente falando... E quer se manter ignorante. Não, 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 não quer se manter. Ela é por conta do lance que veio da família, que veio do meio que ela tá, que veio dessa parada, e eu vejo que, tipo assim, às vezes é falta de informação pra essa pessoa. Eu não tô dizendo que nada justifica, desculpa falar isso de novo, mas parece que a pessoa tem a falta de informação, ela não... parece que a informação real não chegou nela. Eu percebo isso por parente meu, por coisa assim de interior. Porque não tem contato, você fala? Quando eu chego com a unha pintada num rolê de família e eu sou... Caralho, Ju, tá virando boiola um rolê assim, tá ligado? Caralho, Ju, tá virando boiola um rolê, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado,